Música Tiago capítulo 3 Amém? A palavra do Senhor diz assim Meus irmãos, não sejai muitos de vós, mestres Sabemos que recebemos um juízo mais severo Todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito E é capaz de refrear todo o corpo Ora, quando pomos freios na boca do cavalo Para que nos obedeça, conseguimos dirigir todo o seu corpo Vede também os navios Que sendo tão grandes e levados por impetuoso vento Com um pequeno leme Se voltam para onde queira o impulso do timoneiro Vamos agora em Mateus capítulo 12 Versículo 32 Mateus capítulo 12 Versículo 32 Amém? Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem Isso será perdoado Mas se alguém falar contra o Espírito Santo Isso não será perdoado Nem nesse mundo e nem futuro Versículo 36 Mas eu vos digo Que de toda palavra frivola Frivola quer dizer incoerente Que os homens proferirem Não há de ter conta no dia do juízo Pois pela tua palavra Será justificado E pelas tuas palavras Será condenado Pode-se assentar, amados irmãos Amados irmãos Quando o pastor Adriano me convidou E deu o tema Eu fiquei me perguntando Senhor O poder da palavra Logo me Deus trouxe nessa palavra de Tiago O poder da língua Todos nós sabemos que a língua é um membro do corpo Que se nós não frearmos ela Não tem freio Não é como o cavalo Que nós colocamos o freio E nós levamos ele para um lado e para o outro O poder da palavra Ele pode abençoar E pode amaldiçoar O poder da palavra Pode destruir Como pode levantar O poder da palavra Pode trazer frutos Como pode derrubar E nessa noite, amados irmãos Como nós lemos aqui Primeiro em Tiago Louvado seja Deus Nós vamos ver quatro poderes da palavra Que dizemos Primeiro Poder terapêutico O que que quer dizer poder terapêutico? Poder terapêutico é toda aquela palavra Que nós falamos E algo para curar alguém Todas as vezes que nós Através de uma oração Nós começamos a interceder Por uma pessoa que está enferma Nós temos o poder da palavra Nós usamos a palavra Conforme aquilo que Deus coloca em nossa mente Nós usamos a palavra De acordo com aquilo que vem em nosso coração Para abençoar a pessoa Todas as vezes que algum irmão Chega para nós E fala Eu estou enfermo Qual que é a nossa necessidade? Qual que é a nossa Primeira pergunta Irmão Qual que é a tua enfermidade? Por que você pergunta para o irmão Qual que é a enfermidade dele? Porque nós Como vamos orar? Nós vamos orar Em sentido daquele Ah irmão Eu estou com câncer Amém Então nós vamos colocar na mão de Deus A palavra Para ser curada O câncer dessa pessoa Nós vamos pedir a intercessão de Deus Para que ela seja curada Do câncer Um erro que nós cometemos Muitas vezes Amados irmãos É nas nossas orações Não é dar nome Aquilo que nós estamos intercedendo Não é dar nome Para aquilo que nós vamos pedir a Deus Eu estou precisando de um carro Se eu não começar a designar para Deus Qual tipo de carro Qual modelo Qual a cor Se eu quero com vidro elétrico Direção elétrica Ou direção hidráulica Eu vou mais tarde blasfemar contra Deus Se eu não especificar Mais tarde eu vou cobrar a Deus Senhor eu pedi um carro Para o Senhor O Senhor me deu uma tranqueira Ele vive quebrando Ele vive me largando na rua Estou explicando para Deus Através da nossa palavra Aquilo que nós estamos precisando Para com Deus E não é diferente Amados irmãos Quando nós vamos orar Pelo irmão Orar Terceder Pela família Tem famílias que estão Passando necessidades Então nós temos que especificar Para Deus Qual a necessidade Que essa pessoa está passando Qual a necessidade Que essa família Está passando Porque conforme as nossas palavras Assim Deus vai fazer Na vida dessa pessoa Assim conforme as nossas palavras Deus vai trabalhar Na vida dessa pessoa Nós não podemos começar A indagar coisas Que não vai edificar Essa pessoa Que não vai trazer nada Para essa pessoa O ato terapêutico A interceder pelas pessoas Com o objetivo Específico Daquilo que nós queremos Que aconteça Na vida dessa pessoa Senhor Tu sabes que ela precisa É muito vago É muito vago Interceder por uma pessoa Falando dessa maneira Senhor Essa Senhor Dê um emprego Para essa pessoa De acordo com as necessidades Que vão ser supridas Na vida dele Não um emprego Para que ele tenha Que precisar De ajudas Posterior Mas um emprego Que ele venha Ajudar A outras pessoas Também Louvado seja Deus Porque tropeçamos Em muitas coisas Se alguém Não tropeça No falar É perfeito varão Capaz de frear Também Todo o corpo Nossas palavras Têm um certo poder No corpo Também Se eu estou Enfermo Deus me dá A palavra O dom Para eu Interceder Por mim mesmo Uma coisa Que muitas vezes Erramos Nós estamos Dentro da igreja Intercedemos Por todo mundo Fazemos corrente De oração Mas Esquecemos De interceder Por nós mesmos Uma certa Reunião De oração Nós estávamos Reunidos Em 14 pessoas Aproximadamente Em dado momento Deus começou A usar um vaso Falou Meus servos Vocês se reúnem Todas as terças Feiras Na minha casa Todos os sábados Em jejum De manhã Quando vocês Vão interceder Por vocês Mesmo Vocês se reúnem Intercedem Por faminto Intercedem 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 Nós intercedemos Pela comunidade Pela família Pela família Pelo corpo Pelo corpo da igreja Sim Mas nós temos Que interceder Os nossos Nossos Nós não somos De ferro Nós não somos De ferro Não Nós temos As nossas Limitações De homens Nós temos As nossas Fraquezas De homens Nós temos Enfermidades Também É gostoso A gente Chegar Interceder Por uma pessoa Ela ser curada Senhor Usar As nossas Vindas Para Deus manda Te dizer Amado Toma posse Da tua bênção A noite Que você está Curado Da tua Enfermidade Toma posse Da tua bênção É muito gostoso Nós fazermos Isso Mas E nós Nós não somos Super homens Nós precisamos Também interceder Por nós Pela nossa família Palavras São agradáveis Como o favo de mel Doce Para a alma E medicina Para o corpo A palavra Quando nós lançamos Ela é uma palavra Boa Uma palavra gostosa Quem ouve Essa palavra É gostoso De ouvir É como um favo de mel Deliciando Nas nossas bocas É gostoso De ouvir Amados irmãos Deus Manda dizer Para a igreja Todas Vocês Estão Debaixo Da minha Graça Todos vocês Estão Debaixo Da minha Proteção É nosso Gostoso E só Nos nossos Ouvidos É como Um perfume Gostoso Nos nossos Narizes Também Mas Quando Amados irmãos A palavra É pesada Muitas vezes Amados irmãos Quando sai daqui Para a igreja Para a igreja Não é porque O irmão está falando Não É porque Deus determina Assim seja feito Uma palavra Para que nós Nos consertamos Uma palavra Para que nós Não arrependemos Daquilo que nós Estamos tentando fazer Sem a direção de Deus Não existe Palavra pesada Existe Palavra de conserto Porque quantas As vezes que Deus Usa um vaso dele Em cima do altar Para direcionar Para a igreja Não é palavra Pesada É palavra De conserto Porque Alguém Está precisando Se consertar Com Deus Naquele momento Dentro da palavra De Deus Não existe Palavra pesada Existe Palavra de conceito Palavra de edificação E palavra de cura Então nós Temos que começar A discernir O que Que está sendo Para nós Naquele momento Se é uma palavra De conserto Uma palavra De cura Que está vindo Do altar Para a igreja Nós temos Que começar A estar atento Aquilo que está Vindo do altar Para a igreja Louvado seja Deus O poder Influenciador Da palavra Quando Tiago Fala Da língua Que destaca O poder Influenciador Ele tem usado Por exemplo O freio E o leme Por que o freio? Porque se Quando nós Colocamos No cavalo O freio Nós direcionamos Ele para onde Nós queremos Se é para a direita Para a esquerda Em frente Se é para parar E assim E assim é com o navio Também Quando nós colocamos O navio Em curso O leme que vai Designar Para onde ele vai É o timoneiro Que vai Direcionar o leme E nas nossas vidas O nosso leme É o Senhor Jesus Nós temos que começar A colocar na mão de Deus O caminho Das nossas vidas Deixar ele ser O timoneiro Das nossas vidas Impulsionar nossas vidas Para onde ele quer Que ele vá Não como nós queremos Mas sim do caminho Que o Senhor quer que eu vá Vá por esse lugar Que é aqui que eu quero Que você faça É aqui que eu quero Que você vá Não vai para a esquerda Nem para a direita Mas é em frente Que eu sou o consumador Da tua vitória Eu estou esperando lá no final Para te abençoar Para determinar a tua vitória E a tua bênção A palavra de Deus é viva Nós temos que tomar posse De todas as palavras Que o Senhor designa para nós Louvado seja Deus Amados irmãos Nós temos vindo Visto muito Em televisão Whatsapp Facebook Muitas pessoas postando Mensagens destruidoras Mensagens colocando pessoas Sendo maltratadas Hoje eu vi uma no Facebook Que me deixou indignado Uma senhora caminhando Com um cachorrinho Três cachorros Fugiram De uma casa Que ela estava passando em frente E atacaram o cachorrinho dela Ela foi E meaçou dar um chute Em um dos cachorros O dono da casa saiu E agrediu ela Deu-lhe um tapa no rosto Que derrubou a mulher Eu falei Meu Deus Que mundo é esse Que nós estamos Se hoje nós temos que começar A cada vez mais Pregar o amor Pregar a comunhão Pregar o Companheirismo Que amor é esse? Que os seres humanos Estão se agredindo Um ao outro Por nada Se matando um ao outro Por nada Lançando palavras De Destruição Sobre as pessoas Mas nós não Nós temos um Deus Vivo por nós Nós temos um Deus Que nos ajuda Todas as vezes Que Deus percebe Que nós vamos lançar Alguma palavra Ele nos freia Ele nos coloca Uma interrogação Meu Deus Se eu falar isso Eu vou estar Amaldiçoando o irmão E muitas vezes Na hora da ira Amados irmãos Nós falamos palavras Que nós não queremos Muitas vezes Amados irmãos Nós passamos por um mendigo Deixamos de ajudá-lo E falar Mas esse aí não tem mais jeito Eu conheço ele há 30 anos Não Está errado Nós temos que começar A profetizar Sobre a vida Daquele mendigo Que ele vai ser A bênção Na mão de Deus Que ele vai ser Usado pelo Senhor Com muito poder Louvado seja Deus Poder destrutivo Da palavra Nós temos um exemplo Muito Na nossa história Hitler Ele usou a palavra Para destruir Ele usou a palavra Para destruir nações Destruir os judeus Os irmãos podem perceber O quanto uma palavra Maldita Pode acabar com uma pessoa Imagina nações e nações Que esse homem fez Ele destruiu nações Destruiu vidas Nos genocídios Tal a crueldade desse homem Hitler não Não tinha temor de Deus Ele fazia pelas suas próprias forças Ele fazia pelas suas próprias palavras Ele dava ordem E não tinha quem voltasse a fazer ele voltar atrás Mas nós tivemos também na história Uma pessoa que lutou muito Martin Luther King Um homem abençoado por Deus Um homem que Procurava sempre Estar presentes Aonde existia O mal Aonde existia Uma ofensa Ele estava ali Lutando Pelo ser humano Lutando pelas pessoas Lutando Com a sua palavra De ordem Que ele não aceitava aquilo E muitas vezes As pessoas falam Mas Martin Luther King Ele foi perseguido Jesus foi perseguido Amados Nós somos perseguidos Tem uma ideia Amados Comigo aconteceu Quando eu comecei A caminhar Para valer Nos caminhos de Deus Eu ganhei uma Bíblia Falei Nossa Que maravilha Era tudo que eu precisava Para reiniciar Eu estava fazendo Naquela época Chamava de Informática Aulas de informática E naquele dia Que eu tomei a atitude De falar Hoje eu entrego Minha vida Ao Senhor Jesus Não importa O que acontecer Eu entrego Minha vida Ao Senhor Jesus Eu fui para a aula De informática Saí Nem que eu chego Na hora do amém Para o pastor Fizer o apelo Eu vou estar lá Saí da aula De informática Estou descendo As Arias Leite Era ali próximo Do Senai A escola de informática De repente Um carro escuro Uma bela De uma loira Me seguindo Você vai aonde? Eu falei Eu vou para a igreja Vem cá que eu te levo Falei Não Eu vou de ônibus Não, mas vem cá Eu te levo Não Eu vou de ônibus E foi descendo Mas vem cá Eu te levo lá Onde que é a igreja? Falei É no Parque Vista Alegre Não Vem cá que eu te levo Falei Não Desci Avenida Entrei ali em frente A Câmara Municipal Olhei para o lado Cadê o carro? Cadê a loira? Tinha um rapaz Que estava do meu lado Ele falou Você viu aquele carro Que estava me seguindo? Ele falou Não Eu não vi nada não Mas conversou comigo Irmão Era o demônio Ele estava tentando Me desvirtuar Porque ele sabia Do meu intuito Que era E naquele dia A partir daquele dia Que o pastor fez o apelo Eu estava sentado Num banco desse de madeira Eu dei um pulo Amado Que todo mundo A igreja inteira Olhou Nossa O que aconteceu? Parecia que eu tinha levado Um choque elétrico No traseiro Eu dei um pulo Do banco Quando o pastor fez o apelo Quem quer aceitar Jesus? Eu não tive dúvida Eu gritei Eu E só foi mente Eu naquele dia Só foi eu naquele dia Porque eu tinha feito Um propósito com Deus Eu vou te aceitar Senhor Jesus Porque eu quero você Na minha vida Eu quero ser transformado Por ele ser amor Eu quero ser transformado Pela tua beleza Eu quero ser transformado Pelo amor grandioso Que o Senhor tem por todos nós Pela cruz O sacrifício Da cruz do Calvário E a partir dali Meu irmão Faz 24 anos Que eu estou com o mesmo pator Faz 24 anos Que eu conheço o pastor Adriano Nós crescemos juntos O Adriano era molecão ainda Ele estava tocando teclado Na igreja Ele sabe das lutas Que nós passamos Para fundar a Catedral da Paz Que nesse mês Completa 18 anos Então ele sabe De todas as coisas Que a gente passou Mas porque Pelo amor A palavra Pelo amor A obra de Deus Pelo amor As almas Então meu irmão Minha irmã A palavra Tem poder O quarto Poder saciador Da palavra Agora as figuras Usadas no texto Bíblico que lemos São o fruto E a água Esses dois elementos Têm em si Poder saciador O fruto sacia a fome E a água Sacia a sede Quando nós estamos Com fome Nós nos alimentamos De alimentos sólidos Quando estamos com sede Nós tomamos água Mas o que Tiago quer dizer aqui Esse alimento Que nós precisamos É a palavra De Deus É a palavra Purificadora De Deus Sobre as nossas vidas Esse alimento Que nós precisamos A água Que nós precisamos Ter sempre com nós É a água De Jesus Ele é a água Viva Que desceu Dos céus Se tu beberes Dessa água Nunca mais Vai ter sede E eu do momento Que eu bebi Dessa água Eu não tenho Tido mais sede Eu tenho só ouvido Água viva Sobre a minha vida Sobre a minha Palavra de Deus Sobre nossas vidas Louvado seja Deus Voltemos a Mateus Versículo 32 Capítulo 12 Versículo 32 Se alguém disser Alguma palavra Contra o filho do homem Isso será perdoado Mas se alguém Falar alguma palavra Sobre o Espírito Santo Isso não será perdoado Nem nesse mundo No futuro Como eu falei Amados Muitas vezes Nós temos a mania De blasfemar Nós temos a mania De falar algo Que futuramente Nós podemos nos arrepender Mas a própria palavra De Deus Nos alerta hoje Se falar como Filho do homem Contra o filho do homem Tem problema Mas não contra o Espírito Santo Falou Blasfemou Contra o Espírito Santo Não tem perdão Porque essa palavra Não tem volta Essa palavra Vai ficar marcada Gravada Para o resto Das nossas vidas Que naquele dia Que nós entramos Nós fomos chamados O que vai acontecer? Aparta de mim Que eu não te conheço Você blasfemou Contra o Espírito Santo Ah, mas foi no momento De raiva Não interessa Você blasfemou Contra o Espírito Santo Então nós temos que começar A vigiar O texto que nós lemos em Tiago A guarda da língua É o tema A guarda da língua Porque toda palavra Proferida Ela não tem volta Não é que nem De primeiro A fita cassete Que a gente queria rever Voltava lá atrás A palavra foi enviada Não tem volta Única maneira De nós Quebrarmos essa palavra É nós pedirmos a Deus Para que ela se torna Pedir o perdão primeiro E para que ela se torna Sem fundamento Que ela seja queimada Que ela seja quebrada Aquela palavra torpe Que de outra maneira Irmãos Você pode ter certeza Toda palavra torpe Que nós falarmos A consequência Virá depois E a consequência Nunca é boa Para os nossos caminhos Nunca é boa Para a nossa vida Porque é um pecado A gente blasfemar Contra o pecado mortal Contra o Espírito Santo Nós temos que começar A vigiar As palavras que lançamos Verso 36 Mas eu vos digo Que toda palavra Incorreta Insensata Que os homens proferiram Hão de dar conta No dia do juízo O que nós acabamos de falar A palavra não tem volta Se eu lançar sobre a vida Da irmã Uma palavra Inimediatamente Não quebrar Essa palavra Não pedir para Deus Tornar sem efeito E pedir perdão Meu irmão Me perdoe Eu falei sem pensar Você pode ter certeza A consequência Eu vou pagar lá na frente E toda palavra Lançada Nós temos que vigiar Alguém aqui já ouviu falar Quando a mãe está grávida De ela conversar com o bebê E lançar alguma palavra Amados irmãos O pastor Adriano falou O pastor Adriano falou a respeito Do dízimo Literalmente Eu estava fazendo O programa da rádio A Hora da Paz Na Rádio Bandeirantes E nós estávamos tendo um evento Na igreja Eu falei Eu vou terminar o programa E vou para lá Ligou uma senhora Desesperada Ah pastor Pelo amor de Deus Ora pela minha vida Pela vida da minha filha Eu falei O que aconteceu irmão? Ah quando eu estava grávida Eu lancei uma palavra Que Até hoje não teve volta Eu Quando eu soube Que ia ser uma mulher Eu alisando a minha barriga Eu falei Ah Vai ser mais uma Sofredora É mais uma Para cair na vida Olha só Mais uma Para cair na vida Que palavra Que essa mãe lançou Sobre o feto Que estava sobre o ventre dela Ela ligou desesperada Ora por mim Me ajuda a quebrar Essa maldição Que minha filha Está na prostituição A minha filha Com 14 anos Está se prostituindo Foi mais uma Que aconteceu Foi essa palavra Que eu lancei É mais uma mulher Para sofrer É mais uma Para cair na vida Então amados irmãos Cuidado com a palavra Cuidado com o que você fala Pode ser até seu filho Homem Mas cuidado Com a palavra Nós temos que tomar Um cuidado muito grande Se você não tem nada Para falar Fique quieto É a melhor coisa Que tem na vida Se eu não conseguir Dar alguma coisa Para alguém Eu ficar quieto Apenas ouvir Agora se eu lançar A palavra Se for de maldição Misericórdia Meu Deus amado Por isso nós temos Que vigiar Nós temos Que estar atento Guardar a nossa língua O verso 37 De Mateus Pois a tua palavra Será justificada Pelas tuas Perdão Se as tuas palavras Serão justificado E pelas tuas palavras Serão condenados A palavra Que nós lançarmos Nós poderemos Estar justificada Perante ao Pai E tem palavra Que também Eu vou já estar Condenado Dependendo da palavra Que eu falar Por isso Amados irmãos Refreie Seus pensamentos Refreie As palavras Que você vai dizer Cuidado Com essas palavras Nós temos Que tomar um cuidado Muito grande Todas as vezes Que nós vamos dirigir A um irmão Principalmente Porque a palavra Que nós falarmos Nós pode destruirmos A vida dele Mas também Se depender da palavra Que falarmos Nós podemos Erguê-lo E edificá-lo Cada vez mais Nós temos Passagem na Bíblia Muitas e muitas Que a palavra Ela foi edificante Uma delas É uma passagem Que eu adoro Vale de ossos secos Quando o Senhor Levou Ezequiel Ao vale De ossos secos Qual que foi a palavra Que Deus falou Homem Que veres aqui Ele falou Vale de ossos secos Poderá viver Esses ossos Se fosse eu Ia falar Não Senhor Tu sabes Não Mas Pela sabedoria Humana Eu ia falar Que não Mas quando Nós somos Direcionados Pelo Espírito Santo Deus coloca A palavra Na nossa boca Tu o sabes Senhor Olha a sabedoria De Ezequiel Tu o sabes Senhor Então Profetiza Sobre esse vale De ossos secos Ezequiel Começou a dar Ouvido A palavra De Deus Começou a fazer Aquilo que Deus Estava ordenando Começou a fazer Aquilo que Deus Estava pedindo Ele profetizou Os ossos Começaram a se juntar Novamente Ele profetizou Conforme a ordem De Deus A pele Veio pele Veio carne Aí Deus Pergunta Para Ezequiel Que falta Falta o Espírito Senhor Então Profetiza Sobre esses Vales Que o Espírito Venha Ó ventos do Espírito Venha dos quatro quentos E aquilo foi começando A entrar nos copos Foi dando movimento E se formou Um grande exército E essa noite Eu disse Deus fala pra você Meu irmão Profetize sobre a sua vida Começa a profetizar Sobre aquilo Que você tem colocado Na mão de Deus Profetiza Sobre o teu trabalho Nós temos a mania De falar Do nosso trabalho Do nosso emprego A gente pega O contra-cheque E fala Puxa nossa Que coisa miserável Que veio esse mês Os descontos É maior do que Eu vou receber Vou falar com o patrão Se o desconto Ele não pode me dar O desconto E ficar com o que Eu vou receber O maior erro Nosso Principalmente Que conhecemos A palavra de Deus É profetizar Essa palavra Que miséria Esse salário Você pode ter certeza De uma coisa Que Deus manda Dizer pra vocês Que no pouco É que Deus Vai te exaltar É no pouco Que Deus Vai demonstrar Aquilo que Ele faz Na tua vida Não profetize Mais nada Não use palavras Torpe Sobre o seu emprego Sobre o seu trabalho Profetiza Coisas boas É pouco Senhor É Mas sobre a tua Palavra Assim eu vou fazer Vou tirar meu dízimo Vou tirar minha oferta Alçada Minha oferta Votiva Vou fazer as minhas compras E ainda vai sobrar Pra mim Ajudar a igreja Na festa Que ela vai fazer Você pode ter certeza Se você profetizar Dessa maneira Vai sobrar dinheiro Na sua conta Vai sobrar dinheiro No final do mês E você vai chegar E falar Puxa vida Como que pode O mês passado Eu não conseguia Mas esse mês Eu consegui Sobrou dinheiro Então Deus Manda falar pra você Nessa noite Profetize sobre sua vida Profetize sobre seu trabalho Profetize sobre a sua família Profetize sobre seu emprego Profetize sobre sua casa Profetize sobre seu lar Profetize sobre seu carro Porque o Senhor Está à frente de tudo Ele não vai deixar Faltar nada Você pode ter certeza Você pode ter certeza Que nessa noite Deus está falando com você Você está ouvindo Essa palavra Porque Deus Mandou dizer isso Pra você Que você tem que profetizar Palavras vivas Palavras de amor Palavras de carinho Sobre sua vida Sobre sua família Profetiza Nós temos também Outra passagem Que eu acho linda Bartimeu Quando Bartimeu Ouviu Aquele balbúrdio Que estava vindo Jesus estava vindo Andando pela estrada Ele perguntou O que está acontecendo? Ah, é Jesus Que vai passar por aqui Jesus Eu quero ver Jesus Eu quero conhecer Jesus E ele foi E foi Quando ele ouviu Jesus chegando Ele começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim O que que tentaram Fazer com ele? Para, para Você está atrapalhando Para O mestre não vai te ouvir Mas o que que Deus O Senhor Jesus fez? Traga-o até mim Traga-o até mim O que que eu Que você quer que eu te faça? Rabi Eu quero ver E se nessa noite Até aqui Esse momento Você não estava enxergando Aquilo que Deus Estava querendo fazer Na tua vida Deus manda te dizer Abre os olhos Começa a enxergar Começa a ver Aquilo que Deus Quer te mostrando Abre os olhos Principalmente os olhos da fé Começa a enxergar as coisas Com os olhos da fé Deus está profetizando na tua vida Que queres que eu vos faça? Eu quero enxergar Jesus Eu quero ver as tuas maravilhas Eu quero ver as tuas proezas Porque o nosso Deus Não mudou Ele é o de ontem De hoje E será Eternamente Louvado seja Deus Fique com essa palavra Que Deus abençoe a cada um Ative as tuas possibilidades Eu quero ver as tuas spelles Que Deus abençoe a cada um Obrigada Eu quero ver as tuas